Acesse o nosso futuro que está, da nova solidariedade, só da turma e tal, Acesse o nosso futuro que está, da nova solidariedade, só da turma e tal, Acesse o nosso futuro que está, da nova solidariedade, só da turma e tal, Acesse o nosso futuro que está, da nova solidariedade, só da turma e tal, Acesse o nosso futuro que está, da nova solidariedade, só da turma e tal, Acesse o nosso futuro que está, da nova solidariedade, só da turma e tal, Acesse o nosso futuro que está, da nova solidariedade, só da turma e tal, Acesse o nosso futuro que está, da nova solidariedade, só da turma e tal, Acesse o nosso futuro que está, da nova solidariedade, só da turma e tal, Acesse o nosso futuro que está, da nova solidariedade, só da turma e tal, Acesse o nosso futuro que está, da nova solidariedade, só da turma e tal, Acesse o nosso futuro que está, da nova solidariedade, só da turma e tal, Acesse o nosso futuro que está, da nova solidariedade, só da turma e tal, Amém. Amém.